Olá pessoal boa noite a todos mais uma vez estamos aqui fazendo um evento da União Brasileira de Astronomia hoje em comemoração ao dia do Mourão em homenagem ao Ronaldo Rogério de Freitas Mourão que estaria fazendo 86 anos hoje e aí para a gente programou de fazer trazer uns depoimentos em respeito ao Mourão a contribuição dele à astronomia então hoje nós teremos a participação do Saulo Machado do Alexandre Mourinho e do Edivaldo Trevisan eu espero que que todos possam sair desse evento hoje é um pouco mais cultos porque eu acho que a gente vai presenciar aqui uma enciclopédia de de conhecimento hoje então sem mais delongas hoje eu não vou precisar gastar o meu inglês macarrônico né então já vou passar a palavra para o Saulo Machado fica à vontade Saulo Darceso obrigado boa noite ouvintes boa noite a todos é falar do Mourão realmente requer uma live assim que poderia se estender durante toda noite talvez essa parte da madrugada né mas a gente vai fazer uma forma bastante light aqui né e eu vou focar em alguns episódios que aconteceram na minha carreira na minha vida e com relação ao Mourão né e com algum com foco em alguns livros que eu tenho eu tenho uma coleção de mais de quase 400 livros né entre 300 e 400 livros e bote aí pelo menos quase um terço eu tenho relacionado ao Ronaldo Rogério de Feitas Mourão então mais do que uma inspiração para mim ele sempre sempre me me preocupar em comprar as obras dele né e desde adolescente eu tive acesso às obras dele e agradeço realmente ao que ele produziu para para eu saber o pouco que eu sei né eu acho que por mais que eu tenho experiência em astronomia divulgação astronômica eu acho que eu sei muito pouco ainda né e o pouco que eu sei eu devo as obras que o Ronaldo Mourão fez durante a sua vida né eu queria é mostrar algumas algumas coisas né alguns livros lembrando que o Mourão ele foi ele foi membro do Conselho Científico na primeira fase da UBA né nos anos nos anos 70 então é mais um motivo da gente tá falando dele não deixar passar em branco é o contato que a UBA teve com Ronaldo Mourão na ajuda a colaboração que ele teve nos anos 70 é durante a sua participação no Conselho Científico da União Brasileira de Astronomia eu vou começar com um livro né que é bastante conhecido né que também fez muito muito é fez bastante parte da minha vida que esse livro aqui tá assim se eu vou pedir para que você confirme para mim se está bem visível quando estou mostrando aqui o da Terra as Galáxias se por acaso não estiver visível bem nítido você me fala que eu tento melhorar a posição do livro tá tá pode só isso centralizou e ele tá tá bem visível tá aqui né então esse livro aqui vou começar com ele que é o da Terra as Galáxias ele faz um apanhado um geral da astronomia né ele foi muito importante a primeira edição dele foi em 1977 e essa edição aqui a quarta edição foi de 1982 foi bastante importante para mim eu lembro que eu eu estava no o que hoje o pessoal chama de ensino médio né na minha época era segundo grau e tinha uma feira de ciências para fazer na escola apesar de já de ter contato com astronomia alguns assuntos eu não conseguia dominar e aí eu tive que ler esse livro em duas semanas mais ou menos pouco menos de dois semanas e ler ele de cabo a rabo para conseguir preparar as maquetes e preparar o roteiro para poder fazer apresentação na feira de ciências né então esse livro aqui é bastante importante foi bastante importante para mim tenho ele até hoje foi exatamente este livro aqui que eu comprei é numa livraria se não me engano uma livraria do Rio de Janeiro chamado Siciliano e e que me ajudou bastante a preparar um material para feira de ciências sobre astronomia então esse livro aqui bastante foi bastante importante na minha vida vou passar para um outro livro aqui que foi muito importante também né e o Alexandre nosso outro convidado também vai falar que exatamente o atlas celeste então foi bastante importante na minha vida até porque além de falar sobre astronomia observacional ele também ele tem o desenho dos mapas né do mapa do aspecto do céu de acordo com a época do ano isso aqui me ajudou bastante né então você vê que tem ainda são algumas algumas ilustrações do céu do mês é que até hoje são usados é usado por alguns astrônomos né então é um livro bastante importante principalmente para mim é para minha área né eu gosto eu dentro da astronomia né a astronomia é subdividida em vários ramos e no meu caso a eu sempre gostei de uranografia eu sempre gostei de falar de constelações da mitologia das constelações das estrelas mais brilhantes ou seja fazer uma descrição completa de cada constelação e esse foi um dos livros que me ajudou né porque aqui fala o nome das estrelas o nome da é é fala as características dela a origem do nome das estrelas isso me fascinou bastante então foi algo que realmente me ajudou bastante a me aprofundar no assunto que eu mais gosto da astronomia que é falar sobre constelações falar sobre a descrição de cada constelação os objetos que podem ser observados então esse livro aqui inclusive tá fazendo este ano de dois mil e 21 tá fazendo 50 anos da primeira edição esta que é a sexta edição de deixa eu só verificar aqui e ainda não peguei aqui o deixa eu só verificar qual é o ano 1986 da época do cometa Halley né mas eu adquiri esse livro em 1988 não é uma história assim que é um pouco inusitada né é assim que eu eu comprei esse livro eu fiquei tão fissurado né de querer ler né não perder tempo queria ficar logo lendo eu levei para escola né isso aqui resolvi resolver perder o recreio né o intervalo da escola lendo esse livro folheando esse livro e aí comeu pessoal começou a fazer bullying né porque eu não estudava numa escola assim é tradicional isso que dava uma escola bagunçada né para vocês terem uma ideia tenta assim imaginar o filme de sessão da tarde com uma escola aquela aquele filme norte-americano com aquele pessoal assim barra pesada foi infelizmente uma das escolas que eu estudei foi exatamente nessa escola resolvi levar esse livro para começar a ler no intervalo e começar a me chamar de nerd né eu não tive assim um histórico de estudar na escola passei muitas vezes assim raspando mas por causa disso ganhei a alcunha o apelido de nerd né da pior forma possível né então alguma coisa é uma coisa inusitada com relação a esse livro e esse aqui também me ajudou bastante né eu eu chamo hoje de estelário raiz né estelário raiz porque hoje o estelário dos nutellas né que é exatamente estelário que você vai no computador e consulta então na nossa época não tinha computador então o nosso estelário exatamente isso aqui a carta celeste do brasil e foi e ele contém um mapa né o mapa do céu e ele é dividido né com deixa eu tentar colocar aqui e você vê que tem um aspecto do céu e as divisões de acordo com os dias as horas e a época do ano né e tem as famosas máscaras né de acordo com a sua latitude existem as máscaras que você usa na carta celeste do Brasil e e aí você coloca de acordo com a atitude te dá o céu em tempo real ou seja você consegue prever também o céu da prever o céu da noite e também quando que uma determinada constelação consegue fazer ou seja não havia ainda software né ainda os computadores ainda eram na época que isso aqui foi lançado era os computadores em deus com aquelas letras verdes aquelas telas de cor de de cor única e alguns programas já existiam né mas não tinha acesso para todo mundo então isso aqui foi bastante importante os primeiros cursos de astronomia pelo musica porque era um material suplementar então isso aqui eu acho que foi na minha opinião uma das principais obras do ronaldo morão né é claro que outras outros planisférios né foram surgindo com o passar do tempo mas isso aqui foi bastante marcante porque eu acho que era o último disponível único disponível à venda nos pelo menos anos 80 pelo menos eu não consegui encontrar outros planisférios com a mesma característica então é um é é acredito que seja uma das principais obras do ronaldo morão e esse aqui é fala sobre o cometa ralei né ele como vários outros astrônomos aproveitaram a passagem do cometa ralei para para fazer uma uma um livro publicar um livro sobre cometas né eu acho que nos anos 80 principalmente entre 85 86 tivemos aí dezenas de astrônomos publicando livros sobre o cometa e e ele faz um apanhado bem interessante né uma cronologia sobre sobre as observações antigas do cometa ralei é um também um calendário um cronograma sobre cada dia que você como ele vai estar estaria visível na na com passar com a passagem né que ele vai que ele fez entre outubro de 85 e maio de 86 e aí uma dessas páginas fala 2023 cometa ralei no afélio sua magnitude visual é cerca de 29.8 2023 ou seja nós estamos chegando próximo aí do período do afélio do cometa ralei daqui a pouco mais de dois anos teremos aí o ralei alcançando o ponto mais distante do sol e aí começando a sua viagem de volta na direção dele esse livro de 86 né em 87 no ano seguinte ele publicou isso aqui né essa grande obra aqui que é o dicionário enciclopédico de astronomia astronautica então isso aqui foi um dos grandes mas das grandes publicações do ronaldo morão a primeira edição de 1987 ganhei isso aqui de presente do meu pai né e tem vários verbetes né sobre astronomia em geral uma obra sensacional você vê que na primeira edição ele quantas páginas é isso já nos anos 80 quanto quanto de material tem aqui sobre sobre astronomia então eu acho eu acho espetacular é na época foi divulgado né como o primeiro o primeiro do gênero no Brasil né só que infelizmente eu vou ter que contestar isso porque o primeiro do gênero no Brasil eu vou ter que mostrar um livro que não é do morão que foi um livro do autor chamado Jorge Ograde Jorge Ograde de Paiva Jorge Ograde de Paiva que nos anos 70 no início dos anos 70 ele publicou o dicionário de astronomia astronautica é a mesma estrutura você encontra os verbetes né não somente de termos técnicos da astronomia mas também de nome de nome de corpos celestes descobridores ou seja no mesmo esquema então não era não foi o primeiro do gênero no Brasil né então isso aqui que foi realmente o primeiro do primeiro do gênero né não foi do morão mas foi essa publicação aqui porém o do morão né a isso aqui foi o do Ograde de Paiva foi nos início dos anos 70 e aí e em 1987 né ou seja pouco mais de 10 anos ele publicou e o homo ou não publicou o dicionário e ciclopédico de astronomia e astronautica né então foi uma grande obra para consulta realmente foi espetacular foi antes da internet então essa aqui foi um livro de cabeceira de muita gente em 1995 ele fez uma nova edição do do dicionário o enciclopédia astronomia astronautica essa aqui é a versão de 1995 né é a internet estava começando estava começando no Brasil e eu acho que o o morão viu que não tinha mais sentido fazer uma nova novas edições desse dicionário que afinal de contas com o surgimento do Yahoo do Alta Vista de outros sites por exemplo Cadê né que foram os primeiros sites de busca é no Brasil e falando do do Alta Vista do Yahoo no mundo é então não tinha mais sentido ele fazer publicar essa obra aqui mas realmente foi realmente uma obra muito importante que ele fez e que a gente até hoje no caso quando eu não quero entrar em ligar computador quero simplesmente escolher um livro tem muita coisa interessante aqui com relação ao a astronomia geral os verbetes aqui bem esse aqui é o livro que eu mais gosto do Ronaldo Morão porque como eu falei eu sempre me especializei em constelações na descrição do céu em 1989 ele fez o oranografia descrição do céu né deixa eu só colocar aqui na posição normal deixa eu ver aqui ok oranografia descrição do céu então foi lançado em 89 e esse aqui eu acho que foi o livro mais importante né porque tinha a ver com a área da astronomia que eu mais gosto né então esse livro aqui ele foi lançado em 89 e tem uma descrição de cada constelação né tem o mapa do céu e tem a descrição né a mitologia os principais objetos de cada constelação algumas fotografias dos principais objetos realmente um apanhado exemplo genial sobre é é do nome das principais estrelas as estrelas variáveis as estrelas duplas os objetos do céu profundo eu acho realmente é foi sensacional é essa edição aqui aqui no final no final a gente encontra e deixa eu ver aqui deixa eu localizar e deixa eu localizar e não sei o minuto e desculpa no início no início você encontra um mapa bem detalhado do céu né isso aqui foi uma reprodução de uma publicação mais antiga é que o o morão fez eu isso aqui você pode encontrar na antiga enciclopédia Mirador Internacional. Quem teve oportunidade de ter enciclopédia em casa, a Barça, por exemplo, a Delta La Rousse e outros do ramo, também tinha Mirador Internacional, que no volume 20, se não me engano, que falava sobre uranografia, tinha reproduzido esse mapa aqui do céu, bem detalhado no Morão, e ele fez essa reprodução no livro dele Uranografia. Então, quando o Morão estava vivo, eu perguntei para o Marcelo, que era um dos filhos do Ronaldo, um dos filhos do Ronaldo Morão, e que, se não me engano, era um secretário, né, ficava sempre perto do pai, e estava sempre secretariando ele. E eu perguntei, puxa vida, esse aqui é o livro que eu mais gosto, vai ter uma nova edição? Ele estava pretendendo, esse papo foi em 2010, se não me engano, 2009 para 2010, e ele estava pretendendo fazer uma nova edição do uranografia. Infelizmente, ele faleceu, não deu tempo dele fazer, mas estava programado dele fazer uma nova edição desse livro aqui, que é o livro que eu mais gosto. Em 1999, ele fez o Manual do Astrônomo, foi também um dos livros, talvez um dos livros mais vendidos, toda vez que eu procurava livros do Morão, outros livros de astronomia, livrarias das cidades por onde eu passava, sempre tinha o Manual do Astrônomo à venda, né, esse aqui eu adquiri em 2004, 2004 para 2005, e também faz um apanhado geral, é um pouco parecido com o Atlas Celeste, porém, existe algumas dicas de observação, algumas coisas mais técnicas, algumas coisas que o Atlas Celeste não tem. Então, eu acho que foi um dos grandes, uma das últimas grandes obras do Morão, que tinha alcance do grande público. Até hoje, tem gente que ainda procura por esse livro, é claro, em instantes virtuais, em cebos, tem gente que procura porque é uma riqueza de detalhes com relação a alguns termos técnicos, alguns termos específicos para observação de alguns astros, né. Então, é muito importante isso aqui de 1999. Tem também esse Astronáutica do Sonho à Realidade, né. Astronáutica do Sonho à Realidade, e que falava um pouco da conquista espacial. Com o advento da internet, ficou sem sentido ele publicar isso, porque o que estava apontando na internet, surgindo na internet, acaba suprindo isso aqui. Mas foi uma grande obra do Morão na virada do século, de 1999 para 2000. No último livro aqui que eu quero falar, né, é o livro de ouro do universo. Foi um grande livro também, bastante vendido, do Morão, né. Curioso que tem uma dedicatória aqui para o Lulo Santos, que o cantor Lulo Santos, que ele também é astrônomo amador. Ele também tem uma... Deixa eu ver se eu consigo alcançar aqui, botar na câmera. A Lulo Santos. E fala também, dá uma apanha no geral sobre os astros. E esse livro de ouro aqui, essa série livro de ouro, fez muito sucesso. O primeiro livro de ouro, vou aqui mostrar para vocês, foi o livro de ouro da mitologia. Não foi do Morão, obviamente, foi do Thomas Bulfink. Foi o primeiro livro de ouro, foi best-seller no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E a editora começou a publicar vários livros de ouro em determinados assuntos, né. Por exemplo, livro de ouro da música, da religião, da história do mundo, do futebol, dos esportes. E o Morão aproveitou também, acho que ele foi convidado para escrever o livro de ouro do universo, né. Então, foi uma grande obra que ele fez e foi bastante vendido, né. Foi bastante vendido e também bastante sugerido para os cursos amadores de astronomia. Gostaria de encerrar, né, com coisas assim mais pessoais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Isso aqui foi um cartão de visitas do que o professor Morão me deu quando eu encontrei com ele. Eu estava trabalhando no Museu do Eclipse em Sobral e ele foi a Sobral algumas vezes e ele foi lá no museu. E ele deixou esse cartão. Vou deixar aqui mostrar no verso. Aqui a letra dele é lápis, com o e-mail dele, na época, né, do UOL. E foi uma grande alegria ter recebê-lo, se não me engano, em 2002 para 2003. No início de 2003, que ele mostrou esse cartão aqui. Então, foi uma grande alegria para mim tê-lo lá no meu local de trabalho. E eu gostaria de encerrar isso aqui. Eu vou mostrar aqui. Isso aqui é um folder de um eclipse que aconteceu em 8 de novembro de 2003. E o Museu do Eclipse, lá em Sobral, fez um grande evento. A gente colocou no Beco do Cotovelo, que é um espaço, é um lugar onde tem um grande fluxo de pessoas em Sobral. E a gente colocou esses folders aqui, nos lugares estratégicos. E a pessoa via, puxa, no dia 8 de novembro, a lua vai sangrar. Tome cuidado, tá? Que isso aqui não foi um incentivo à lua de sangue, tá? Deixar bem claro, né? Eu só coloquei essa chamada aqui, a lua vai sangrar. O pessoal, puxa, o que é isso? A lua vai sangrar? Aí, quando o pessoal abria, encontrava os detalhes técnicos. Aqui não tem lua de sangue, não tem super lua e outros termos que estão muito na moda agora, né? Era apenas uma jogada de marketing para o pessoal, quando abriu o folder e via exatamente a programação que ia acontecer no Museu do Eclipse. O museu atendeu cerca de 3 mil pessoas nessa noite do Eclipse. Caiu num sábado, o Eclipse começou por volta de 8 da noite e foi um grande sucesso, né? Então, foi muita gente na Praça do Patrocínio e foi uma coisa bem legal. E um bastidor muito interessante, porque quando a gente estava planejando esse evento, eu sugeri fazer uma transmissão pelo rádio do Eclipse, né? Uma rádio chamada Rádio Universitária, que eu não sei se ainda tem em Sobral, até hoje. E aí eu sugeri para fazer a apresentação do... a transmissão do Eclipse. E aí o que aconteceu? Sugeri fazer a apresentação pelo rádio, fazer uma transmissão ao vivo pela rádio e parece que está tudo certo. Isso foi mais ou menos umas duas semanas antes. Só que quando faltava dois dias, mais ou menos, parece que a ficha caiu em mim. Eu falei, caramba, que bobagem que eu fiz. O que eu fiz? Eu devia ter mantido a boca fechada. Eu comecei a ficar nervoso, sabe? A ficar totalmente tenso, ansioso e extremamente nervoso, porque eu tinha que apresentar um eclipse numa rádio, ao vivo, lá da Praça do Patrocínio, no Museu do Eclipse. E eu fiquei muito nervoso, porque a rádio tem um alcance, uma abrangência de 14 municípios, ou seja, pessoas de 14 municípios me ouvindo. E eu nunca tive experiência com rádio, né? Então eu fiquei com bastante medo. E eu estava pensando em desistir. Chegar lá na rádio, olha, aquela ideia que eu estava falando para vocês, olha, vamos deixar para outra oportunidade, porque eu não estou me sentindo seguro. Aí eu falei, puxa vida, a gente já divulgou, cara. É melhor a gente fazer alguma coisa, porque a gente já está anunciando isso. E eu fiquei muito tenso. Só que o que aconteceu? Quando faltava dois dias, que eu estava tenso demais, quem apareceu lá no museu, por coincidência, porque ele estava fazendo uma visita à Universidade de Vale do Acaraú. De novo, o professor Mourão. O professor Mourão foi lá, visitou o Eclipse, falei para ele que eu ia fazer uma transmissão pelo rádio do Eclipse, ia ser uma transmissão legal, e falei que eu estava um pouco tenso. E aí ele não me confortou, mas ele falou, de certa forma, para eu ficar um pouco calmo, porque, segundo ele, seria uma transmissão, a primeira transmissão do gênero no país. Eu descobri depois que a Sociedade de Estudos Astronômicos de Ouro Preto, em Minas Gerais, fez a mesma coisa, aproveitando o mesmo Eclipse, de 8 de novembro de 2003. Mas eu não tenho como provar, mas teve uma transmissão ao vivo da rádio, eu tenho até como provar aqui, tem um roteiro de tudo o que foi feito, e foi legal, porque ali o Ronaldo me deu autoconfiança, o professor Mourão me deu autoconfiança, me deu muita segurança ali, que eu estava totalmente tenso. E a coisa foi muito bem, o tempo ajudou, foi do início ao fim, foi perfeito, e 3 mil pessoas assistindo, observando o eclipse. Bem, eu queria encerrar, porque eu tive oportunidade de pegar carona com o professor Mourão uma vez, eu assisti uma palestra dele no Planetário da Gávea, e aí eu estava voltando para casa, minha família morava no bairro de Ipanema, e ele precisava passar por aquele trecho, e aí o que... E ele me ofereceu carona, poxa, quer ir com a gente? Eu deixo você lá, puxa vida, eu tive uma vez na minha vida, eu, fanzaço do Ronaldo Mourão, eu tive a oportunidade de ter 10 minutos, ele somente para mim, em 10 minutos de carona, e tirando dúvidas com ele, então foi uma coisa muito legal, foi uma situação, assim, imprevisível, não esperava isso, e foi uma grande alegria. E quando ele faleceu, eu entrei em contato com a família dele, para sugerir que ele pedisse a Academia Brasileira de Ciências, ou de Letras, principalmente de Letras, para que o nome Mourão fosse sinônimo de Anuário de Astronomia, na mesma forma que quando o Aurélio Buarque de Holanda, ele faleceu, e sugeriu na Academia Brasileira de Letras, para que fizesse, colocasse o verbete, Aurélio, como sinônimo de dicionário, afinal de contas, muita gente chama o dicionário de Aurélio, por causa das grandes edições do dicionário do Aurélio Buarque de Holanda. E eu queria sugerir também, olha, vê se você consegue fazer uma proposta para a Academia Brasileira de Letras, para que pudesse criar um verbete, chamar de Mourão os Anuários de Astronomia, que ele publicava desde 1981, até, se não me engano, 2013, que foi o último ano, a última edição do anuário dele. Infelizmente, essa ideia não foi para frente, eu fiz essa proposta, e infelizmente eles não avançaram. Bem, está aí a minha história, espero que vocês tenham gostado, e isso aqui, realmente, essa biblioteca que eu tenho do Mourão, foi muito significativa para mim, e realmente foi muito importante compartilhar grandes momentos da minha vida, da minha carreira, com esse grande professor, com essa grande figura, essa grande personalidade que foi o Mourão. Obrigado. Saulo, a gente que agradece, na verdade, eu tomei sem saber o que dizer, porque eu não consigo esconder a inveja de ter esse material aí, e, puxa, realmente é uma riqueza inestimável isso. Preserve, eu ia falar, mantenha esses livros bem cuidadosos, porque são obras de arte, no final das contas, então, queria agradecer por ter compartilhado isso com a gente, e vou chamar aqui o Alexandre Morim, para continuar essa série de depoimentos aqui sobre o Mourão. Alexandre, a palavra é sua, fique à vontade. Ok, pessoal, boa noite, boa noite aos leitores de Ronaldo Mourão, aos observadores, e até mesmo parentes e amigos que estejam assistindo a essa live, ou que venham porventura assistir depois. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque eu vou mostrar para os senhores, algumas informações aqui. Convém lembrar que nesse ano, por favor, confirmam para mim se está aparecendo aí a imagem do Atlas Celeste, por favor? Está, está sim, perfeitamente. Então, esse ano, nós celebramos 50 anos da publicação do Atlas Celeste, 1971, provavelmente foi em setembro de 1971, que o Atlas foi divulgado, foi lançado oficialmente. Lembrando que nessa mesma época, em 1971, há 50 anos, o Ronaldo Mourão também foi convidado a assinar uma coluna periódica no Jornal do Brasil. Então, sempre a cada mês, os leitores do Jornal do Brasil encontrariam algum artigo de Ronaldo Mourão. Essa contribuição dele para o jornal se intensificou em 1977, como veremos mais adiante. O ponto em questão aqui do Atlas é o seguinte, algumas curiosidades com respeito a ele. antes desse Atlas Celeste, a outra publicação similar só havia sido publicada no Brasil em 1896, pelo então diretor do Observatório Nacional, o Luiz Cruz. Até tinha uma curiosidade, porque os mapas de Luiz Cruz, do Atlas Celeste dele, de 1896, ainda tinham as representações do céu invertidas, quer dizer, aquela projeção da esfera celeste. Mas, Ronaldo Mourão, ao publicar o seu Atlas em 1971, ele, de certa forma, restaurou e se tornou ainda mais popular a projeção dos mapas, conforme nós realmente observamos aqui da superfície terrestre. Curioso também é as reações de alguns colegas. Por favor, confirmam para mim aqui, estou mostrando agora um PDF. Confirmam, por favor? Está ok. Isso daqui é só um trecho do meu anuário astronômico catarinense de 2021, onde mostra as declarações de Rubens de Azevedo, cujo centenário nós celebramos também agora, em 2021. Aqui tem o depoimento de Rubens de Azevedo com respeito à publicação do Atlas Celeste lá há 50 anos atrás. O Rubens diz que eles foram testados o esforço de Mourão na sua mocidade, que tinham até, lá na Paraíba, uma carta de Ronaldo Mourão, lá por volta de 1947, quando, naquela ocasião, o jovem Mourão, aos seus 12 anos, solicitava a Rubens de Azevedo material para incrementar seus estudos. Eilo hoje, plenamente realizado com uma imensa quantidade de serviços prestados à ciência brasileira. Muito interessante esse link entre Rubens de Azevedo e Ronaldo Mourão, a quem ambos tinham um respeito, um imenso respeito um pelo outro. Sempre que possível, nos seus artigos, nos jornais, Ronaldo Mourão fazia questão de citar os trabalhos de Rubens de Azevedo com respeito à observação da Lua. Agora, um outro depoimento que me chamou muito a atenção foi de José Reis. Quem foi José Reis? Um dos grandes nomes da divulgação científica no Brasil. Tanto é verdade que existe até um prêmio desde 1979, que é o Prêmio José Reis de Divulgação Científica. O primeiro a ser contemplado em 1979, adivinhem quem foi? Sim, ele mesmo, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Olha só o que José Reis falou a respeito do Atlas Celeste. Disse que esse livro, o Atlas, traz informação clara sobre os planetas e suas posições. Tema que em muitas obras do mesmo tipo costuma aparecer confuso e pelo qual os autores passam como gato por brasa. Esse depoimento do José Reis, quando eu estava preparando esse material, automaticamente me fez lembrar de alguns livros que existiam por volta dos anos 70, a respeito do universo, a respeito dos planetas. E, de fato, um dos livros muito comuns naquela ocasião era a coleção da Time Life, sobre os planetas e sobre o universo. Para ter uma ideia, um dos autores do livro Os Planetas era ninguém mais, ninguém menos do que Carl Sagan, o famoso Carl Sagan. Agora, permitam-me, por favor, compartilhar a minha experiência envolvendo o Carl Sagan e envolvendo o Ronaldo Mourão. Sim, de fato, em meados dos anos 80, tive a oportunidade de acompanhar vários episódios do Cosmos, um grande incentivo à pesquisa científica, sem sombra de dúvida. mas o sábio que é que faltava no seriado Cosmos, assim como no livro Cosmos, aqui eu também li, faltava o seguinte, como localizar os objetos, como localizar as galáxias que ricamente ilustravam o seriado e o livro, como localizar os planetas. De fato, essa lacuna foi preenchida, no meu caso, por Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Embora ele não tenha sido professor, por assim dizer, mas lendo os livros e lendo os seus artigos, me sinto extremamente à vontade para dizer que foi e sou, de certa forma, ainda um aluno de Ronaldo Mourão. E uma das maneiras de resgatar o seu trabalho é por meio do seguinte, por favor, confirmam para mim se está aparecendo agora aqui o PDF com catálogo de artigos, por favor? Tá, perfeito. muito bem. Desde 2013, eu comecei a fazer uma pesquisa de quais artigos Ronaldo Mourão escreveu em jornais e revistas, né? E fazendo um link com os seus livros. Esse material já está disponível para consulta na internet. Eu compartilhei o link na página do Facebook da União Brasileira da Astronomia. Depois, quando essa live estiver disponível no YouTube, eu pretendo também compartilhar na sessão de comentários. E para que serve esse catálogo de artigos? Que são, até agora, 1.205 artigos. Normalmente, a gente encontra nas biografias de Ronaldo Mourão o seguinte, escreveu mais de mil artigos. É, até agora, já foram identificados 1.205. E sabemos que tem muito outros, tá? Qual é o objetivo desse catálogo? É simples. Ele indica para você qual foi a publicação em que apareceu determinado artigo. Vamos citar aqui, O Planeta Vermelho. Foi publicado no Jornal do Brasil em 14 de agosto de 71. E indica o seguinte, por acaso, esse artigo, esse texto, já apareceu em algum outro livro de Ronaldo Mourão? No caso em questão, sim. já é um texto que já apareceu no livro Astronomia Popular de 1960 na página 54 a 56. Pegaram aí a noção da coisa? Tá? E olha que esse catálogo, essa versão disponível na web, não está, não é completa, porque nos meus arquivos ainda tem uma segunda coluna, porque é muito comum o Ronaldo Mourão ter utilizado um artigo para aparecer num livro e depois reaparecer num segundo livro. Vou citar um exemplo. O nosso colega Saulo Machado, ele citou o livro de ouro do universo. Pois bem, o livro de ouro do universo, de certa forma, é uma visão ampliada de uma série de livros que Ronaldo do Mourão publicou pela editora É de Ouro nos anos 80. Que livros são esses? Explicando os extraterrestres, Explicando os mistérios do universo, Explicando a astronomia e o poder religioso. Vários dos artigos desses livros foram publicados no Jornal do Brasil, como por exemplo aqui, Galileu Galilei, 350 anos depois da sua condenação no Jornal do Brasil de 10 de março de 83. Ora, alguns desses artigos da coleção Explicando da É de Ouro reaparecem no livro de ouro do universo. Quem tem a série Explicando da editora É de Ouro e o livro de ouro do universo, façam essa comparação. Vocês vão encontrar ali muitas republicações. Agora, não são meras repetições. Às vezes, ele ampliava determinado artigo ou às vezes, suprimia um pouco o texto ou então, às vezes, até adaptava um artigo que ele já possuía para as condições atuais. Recentemente, eu estava vendo um boletim que comentava sobre a estrela Geminga, que seria uma possível companheira do sol. Quando eu estava lendo esse artigo, eu pensei, espera aí, eu acho que eu já li alguma coisa sobre isso. quando eu fui consultar o catálogo de artigos, sim, ele mesmo, Ronaldo Mourão, no dia 5 de julho de 83, ele publicava esse artigo sobre Geminga, artigo esse que depois apareceu no livro explicando os mistérios do universo. Qual é uma das vantagens desse catálogo? Gente, a celebração do dia do Mourão não encerra hoje, vai continuar nos próximos anos, então para os clubes de astronomia, isso é fonte de material para você sempre utilizar desses recursos já disponíveis e publicados por Ronaldo Mourão. Desde 2015, aqui em Florianópolis, o Núcleo de Estudo e Observação Astronômica José Brasilice de Sousa sempre coloca no seu calendário de atividades palestras e apresentações sobre Ronaldo Mourão nesse dia especial. E sempre, sempre tem material para a gente aprender, apresentar sobre ele. Por isso que, mesmo hoje, Ronaldo Mourão, ele continua influenciando as atividades dos clubes de astronomia e dos observadores. Muito bem, colegas, era isso que eu queria compartilhar com os senhores, passa a palavra aí para os nossos organizadores. Muito obrigado pela atenção. A gente que agradece, Alexandre, eu, depois, ao final, pessoal, a gente vai ter uma sessão, um momento para que vocês possam fazer algumas perguntas também, inclusive eu vou querer fazer algumas perguntas a respeito desse trabalho que eu faço ideia do tempo que demandou para conseguir compilar tanta informação nesse catálogo, eu também vou ter umas perguntas para fazer no final. Então, agradeço imensamente disponibilizar essa fonte de conhecimento para a gente e vou chamar aqui para participar dessa conversa também agora o Edivaldo Trevisan, já agradecendo desde já a presença também e passo a palavra ao Edivaldo, fique à vontade. Oi, Tarcísio, Alex, Saulo, obrigado pelo convite por estar aqui, é um prazer para mim estar aqui apresentando novamente o acervo astronômico, hoje, num dia especial, no dia do Mourão, eu estou aqui para fazer um anúncio que eu estou disponibilizando no acervo astronômico, basicamente essa coleção de artigos que o Alex Amorim acabou de apresentar. Ele fez a grande gentileza de me doar esse acervo que ele compilou por muitos anos e eu consegui disponibilizar todos os artigos que estavam nessa coleção, que são mais de mil artigos que foram compilados pelo Alex e vocês podem consultá-lo no acervo neste link e eu vou aqui compartilhar minha tela para que vocês tenham uma ideia da página. Então, vamos lá. Então, está aqui. O acervo astronômico não podia deixar passar em branco essa data de hoje porque o acervo é dedicado a tentar resgatar um pouco da história da astronomia brasileira e o Ronaldo Mourão é uma pessoa que marcou muito, ele foi o maior divulgador da astronomia aqui no Brasil e a gente não podia deixar passar. Então, eu criei uma pequena página dentro do acervo e eu coloquei o nome dele nos destaques do acervo astronômico e estou tentando aqui dentro de tudo que eu estou pesquisando que eu estou garimpando dentro das publicações que se encontra que eu estou encontrando dentro através de doações que eu vou procurando por aí artigos de pessoas quem foram as pessoas que participaram da astronomia do Brasil ao longo do tempo então eu tenho feito esse trabalho e hoje eu estou tentando deixar essas pessoas um pouco mais visíveis pessoas que não foram não são conhecidas como o Mourão é eu acho que todo aquele que contribuiu um pouco para a astronomia no Brasil ele precisa ter pelo menos em algum lugar o seu nome lembrado e esse trabalho todo eu venho fazendo ao longo do tempo mas hoje é o dia especial do Mourão e o que eu tinha dentro da página do Mourão foi o que eu tinha pesquisado dentro dos boletins que do CAG principalmente onde ele publicava bastante coisa ainda tem muita coisa que eu preciso garimpar dentro desses boletins do CAG mas a chegada dessa contribuição do Alex Amorim com esses mais de mil artigos me fez querer colocar isso porque é um material muito rico é um material que mostra o tamanho da obra que o Mourão fez aqui em prol da astronomia do Brasil a gente conhece um monte de livros existe todo um catálogo de livros dele mas essa parte que são publicados em revistas e jornais é muito pouco conhecido muito pouco divulgado então essa página onde a gente está aqui embaixo compilando todos os artigos que você tem naquela lista que o Alexandre acabou de apresentar nem todos faltam alguns aqui eu tenho mil e dezessete publicações lá ele tem mil e duzentos ainda está preciso atualizar um pouco esta lista mas eu chego lá então aqui a gente tem todos os artigos que foram disponibilizados em quarenta anos de publicações desde mil novecentos e setenta e um até dois mil e dez são quarenta anos de resgate que a gente está fazendo aqui e eu procurei montar desta forma separado por anos numa tabela né e para que ficasse mais fácil de pesquisar não somente colocando o código do arquivo que seria onde eu tenho o jornal onde foi publicado a data e o caderno onde ele foi publicado mas eu procurei colocar também o título do artigo né que acaba vindo em complemento aquela tabela que aquela compilação que o Alex acabou de apresentar as duas são complementares então aqui você pode consultar cada um desses artigos individualmente e você pode fazer a pesquisa que você imaginar você vê que tem anos que ele produzia toda semana olha nos anos de 1978 79 e 80 são mais de 50 artigos então quer dizer toda semana ele publicava alguma coisa é uma obra muito grande uma obra muito grande e a gente dentro do espírito do acervo a gente quer tornar isso disponível para qualquer pesquisador que queira fazer algum trabalho em cima desse material muito rico que é pouco conhecido os livros são muito conhecidos mas esse trabalho essas publicações que estão em livros em jornais e revistas elas ficam perdidas no meio de uma imensidão de jornais que existem por aí as pessoas não tem como você pesquisar hoje eu vou entrar na hemeroteca eu vou pesquisar sobre Mourão você vai chegar um momento depois de uma hora você já está cansado mas pessoas como o Alex que nos ajudam a isso já compilaram isso ao longo de anos eles vêm fazendo esse trabalho de formiguinho e aqui no acervo a gente está querendo deixar isso disponível a todas as pessoas não só para pesquisa mas os clubes de astronomia os jovens que estão começando vocês querem aprender um pouco sobre astronomia é só pesquisar dentro do acervo já está tudo compilado para pesquisa para aprendizado é o que eu falei uma vez lá na palestra de Natal os clubes se ajudam a gente está aqui para ajudar um ajuda o outro é assim que a gente vai trabalhar o acervo está aqui para ajudar o pessoal que quer aprender a pesquisar dentro do que tem aqui no Brasil a gente não precisa pesquisar lá fora existe uma uma miríade de personagens aqui no Brasil que produziram materiais riquíssimos você tem o Rubens Azevedo que é outra pessoa que também eu admiro é um material muito muito bacana então vocês vejam a gente conseguiu fazer esse trabalho e olha que não foi fácil fazer foram mais de mil arquivos que tiveram que ser convertido para PDF depois ser gerado todos esses links link por link imagina o quanto isso isso demandou de trabalho mas é um trabalho feito com carinho para disponibilizar para as pessoas o que a gente tem de melhor né o que a gente tem de melhor bom vou parar de compartilhar aqui isso então gente esse trabalho nesse nessa tabela do Alex ou aqui no acervo está completo não a gente sabe que ainda falta muito falta muito a ser pesquisado dentro dos dos jornais e revistas que tem por aí o acervo também pesquisa revistas materiais desse tipo então como é que a gente pode fazer para que a gente aumente esse material e consiga disponibilizar esse material é simples na própria página do acervo você tem como colaborar com o acervo se torna um dos colaboradores aqui do acervo se você tiver alguma coisa do Mourão que não esteja já dentro do acervo cara estamos aqui abertos a receber a sua contribuição gostaríamos muito de ter você como nosso colaborador e que você seja parte daquele grupo que compartilhe o conhecimento com os clubes com as outras pessoas com os astrônomos que estão começando que eu acho que cabe a nós que eu já vou falar que eu não estou muito novinho eu já já está chegando a hora de começar a pensar em passar o bastão preparar as novas gerações para isso chegou a hora de a gente compartilhar aquilo que a gente tem e enriquecer a nossa astronomia aqui no Brasil é muito material que está perdido em gavetas por aí que ninguém sabe que existe eu acho que a gente precisa resgatar isso e trazer isso à luz para que mais pessoas conheçam o que a gente tem de melhor aqui no Brasil isso que está faltando a gente precisa ter um pouco mais de brasilidade acreditar mais do que a gente pode fazer é muito querer ver só o que tem lá fora lá fora é bom claro que é não podemos descartar absolutamente nada porém precisamos saber o que tem aqui o que esse pessoal lá das antigas da década de 60 70 50 50 também eles produziram muito eles desbravaram uma selva que hoje a gente não precisa hoje a gente não precisa é tudo muito fácil mas a gente mas tem tanto material dentro desse perdido dentro desses boletins dentro dessas revistas que vale muito a pena é muito conhecimento que tem lá colocado e que as pessoas simplesmente hoje não sabem não tenho nada contra pesquisar na NASA tudo bem não tem problema nenhum porém existem maneiras mais fáceis de fazer aqui o conhecimento já está mastigado já foi digerido está pronto para ser absorvido então o acervo está aqui para cumprir essa função e hoje é um dia muito feliz para mim porque eu fui convidado para participar para fazer esse lançamento dessa página do Mourão hoje no dia do Mourão com um material riquíssimo um material riquíssimo que precisa ser compartilhado com todo mundo a gente não pode deixar isso ficar escondido num arquivo nacional que fica junto com zilhões de outros itens que ninguém vai conseguir achar nós que temos o foco de procurar isso devemos nos concentrar e achar isso e trazer a luz tudo num lugar só para que fique fácil de a gente disseminar esse conhecimento beleza gente eu acho que era foi rapidinho a minha parte eu estou aberto a perguntas agradeço a oportunidade agradeço ao Alexandre que disponibilizou esse material todo eu demorei um pouco para fazer desde que ele me mandou porque é muita coisa eu fui trabalhando esse material nas horas de folga é bastante material que teve que ser convertido linkado gerado uma série de outras coisas mas vale a pena esse esforço e eu gostaria de deixar isso para todo mundo espero que vocês gostem e compartilhem o acervo colaborem com o acervo estou aqui fazendo o meu jabá colaborem com o acervo se você tiver algum material de astronomia algum boletim que ainda não está no acervo se você tem alguma coisa pesquise no acervo que você vai se tiver lá maravilha se não tiver seja bem-vindo de repente é mais um clube de astronomia que a gente está resgatando talvez a gente nem tenha ouvido falar mas é isso que o acervo está se propondo a trazer à luz aqueles que estavam esquecidos que está perdido ninguém sabia ou simplesmente se perdeu no meio do caminho do tempo mas é isso aí gente eu acho que isso o meu recado era esse beleza Edivaldo muito obrigado eu acho que todos vão vão ficar assim imensamente gratos com isso porque quem não está quem não participa do trabalho de organizar um acervo não tem a mínima ideia do trabalho que deve ter dado organizar catalogar e assim a parte de colocar no site é a que dá menos trabalho porque o serviço de e literalmente é garimpo para poder achar essas preciosidades ao longo do tempo então assim a gente agradece muito eu acho que todos os interessados em astronomia aqui no Brasil tem que ficar muito agradecidos por esse serviço que é um serviço colossal mesmo e para quem está começando agora eu acho que vai assim você mencionou uma coisa muito importante sobre a disponibilidade de informação hoje em dia com a internet que às vezes estamos tão afogados em informação que ninguém se preocupa em ler o que está disponível direito o Saulo também comentou uma coisa muito importante nesse sentido as coisas estão muito fáceis hoje então as pessoas fazem as pesquisas num nível muito raso e acabam acessando as informações que foram muito rasas eles não vão na fonte original não vão naquela fonte que realmente está ali carregada de conhecimento e esse trabalho do acervo astronômico ele não tem preço ele realmente vai ele dá um suporte para que a pessoa realmente estude astronomia de uma forma decente que realmente capte a essência do do conhecimento né exatamente então meu muitíssimo muitíssimo obrigado mesmo Saulo vou te devolver a palavra para você fazer os pronunciamentos finais aí não somente agradecer por essa oportunidade né precisamos de mais datas como essas precisamos de lembrar mais os astrônomos sempre é claro que a gente eu sempre sugeria aos meus colegas de clubes de astronomia de outras organizações instituições para não no dia do morão você resgatar os outros astrônomos né então que o dia do morão seja também o dia do nicolini o dia do rubens o dia do argentieri o dia do marcomédio o dia de toda aquela turma que fez um trabalho muito significativo na astronomia e que hoje infelizmente você não vê a geração de hoje comentar tanto né então a gente precisa resgatar essa é a nossa função eu não sei se vocês conhecem na música erudita o Johann Sebastian Ba o famoso Johann Sebastian Ba só é famoso só tem é bem conhecido porque teve um cara chamado Mendelssohn que foi lá na cidadezinha dele descobriu que tinha umas partituras jogadas largadas espalhadas algumas partituras eram usadas para embrulhar peixe as partituras do bar ele percebeu isso começou a pegar essas partituras começou a catalogar e divulgar e hoje você só conhece o bar né exatamente porque um cara 200 anos atrás mais ou menos ele teve a preocupação de compilar as obras do bar e divulgar e passar para os colegas deles compositores então a gente tem que ser um Mendelssohn na vida a gente tem que ser nós somos os Mendelssohn agora a gente precisa resgatar não adianta você tentar desenvolver a astronomia de um país olhando só para frente você tem que olhar o que foi feito atrás também eu acho que o Dino Mourão existe para isso então agradeço a oportunidade eu acho que realmente até para não incorrermos no risco de começar a reinventar a roda então é importante essa pesquisa em retrospecto para a gente não tem como olhar para frente sem ter certeza do que já foi feito essa pesquisa é sempre fundamental e para encerrar pessoal eu queria só vou divulgar aqui na no banner em seguida oito e meia vai ter uma live da Seara da Ciência lá da Federal do Ceará também em homenagem ao Dia do Mourão estou deixando o link aqui e vou copiar esse link nos comentários para que vocês continuem essa comemoração ao Dia do Mourão está certo e a gente vai encerrando por aqui nosso agradecimento a todos os participantes eu acho que como eu estava esperando no início e a expectativa foi atendida a gente sai daqui hoje com conhecimento inflado compartilhado o suficiente para a gente sair um pouco mais entendido de astronomia essa noite então meu muito obrigado a todos e a gente se vê em breve no próximo evento da União Brasileira de Astronomia fiquem todos o mais seguro possível gente nesse período um abraço a todos e boa noite boa noite a todos boa noite a todos